Olá, estamos no ar com o Governo Agora. Eu respeito. Esse é o slogan da nova campanha do Governo lançada hoje, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A ação quer despertar nos brasileiros a consciência sobre direitos e acabar com preconceitos. Cláudio Panueiro é o secretário nacional de Justiça, cargo do alto escalão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A carreira que o levou até lá tem mestrado, doutorado, concursos públicos e muita superação. Cláudio é cego, mas a deficiência nunca foi uma barreira. Os livros eram eminentemente em papel e eu dependia fundamentalmente da ajuda de terceiros para que eu pudesse estudar. Isso não é um passe de mágica nem uma história de um super-homem. De acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 12 milhões de pessoas com deficiências, número que representa 6,7% da população. E dia 21 de setembro é a data que marca a luta dessas pessoas por igualdade de oportunidades e respeito pelas diferenças. Em comemoração à data, o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos lançou a campanha Eu Respeito. A iniciativa é um chamado para que todos os brasileiros sejam sensibilizados pelo tema. Eu respeito o direito das pessoas com deficiências, das pessoas surdas e das pessoas com doenças raras. É todo mundo cuidando de todo mundo. Eu quero muito pedir a todo mundo que participe. Nós queremos, assim, uns vídeos mais extraordinários. Por exemplo, Eu Respeito, o estacionamento das pessoas com deficiência. E também foi lançada hoje uma cartilha para famílias que tenham crianças com autismo. O material está disponível no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em abril deste ano, o governo federal lançou um plano para ajudar os povos indígenas no enfrentamento à Covid-19. São ações que vão desde a proteção das aldeias, entrega de cestas básicas, até o pagamento do auxílio emergencial. O projeto, que passou por atualizações, continua até o final do ano. Com a pandemia, o governo federal reforçou a proteção das comunidades indígenas contra o coronavírus. Além de ações de saúde, foram criadas barreiras de acesso às aldeias para evitar a disseminação da doença. Em um mês apenas, foram instaladas mais de 80 barreiras de contenção, um incremento de 35% no total dessas estruturas nas terras indígenas em todo o Brasil. O governo federal também dará continuidade à distribuição de kits de higiene, como álcool em gel e máscaras, e de cestas de alimentos. O plano prevê distribuição de cerca de 800 mil cestas básicas até o final do ano. 420 mil já foram entregues. As cestas, elas passam por um processo de higienização antes da distribuição. E as equipes, elas utilizam equipamentos de proteção individual nas entregas. Até dezembro, as ações vão envolver investimentos de cerca de 240 milhões de reais. Serão atendidas 305 etnias em todo o país, que totalizam, segundo a FUNAI, cerca de 1 milhão de indígenas. Importante salientar que essa população também tem recebido o auxílio emergencial nos últimos cinco meses. E amanhã, a Organização das Nações Unidas realiza mais um debate que reúne todos os países membros. É a 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que neste ano reforça o papel da aliança entre países no combate ao novo coronavírus. Devido à pandemia, a sessão será totalmente virtual. É isso mesmo. Os chefes de Estado farão discursos por vídeo. Tradicionalmente, o representante do Brasil é o primeiro a discursar, seguido pelos Estados Unidos. E você acompanha o discurso do presidente Jair Bolsonaro amanhã, aqui na TV Brasil, a partir das 10h30 da manhã. O governo agora fica por aqui. Você confere essas e outras notícias seguindo as nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.